Atenção produtor rural, você que arrenda uma propriedade sabe como aproveitar o solo dela? É isso que você vê agora. O Torobá Rural te traz uma dica importante, como aproveitar o solo em terra rendada. E para isso eu vou conversar com o Daniel. Daniel, conta para nós qual é a dica que você dá para o produtor rural, aquele que está arrendando uma propriedade hoje e querer uma boa produtividade. Ah sim, o meu pai é agricultor também, meu irmão. Então em terra rendada sempre fica aquele medo de fazer um investimento de longo prazo e você às vezes tem um arrendamento de curto prazo. Hoje em dia nós temos o plantio direto na palha 2.0, nós temos diversas tecnologias para você preparar melhor esse solo com o uso de palhada e também com correção de solo em profundidade para você conseguir extrair o máximo de potencial produtivo da soja nos anos de clima favorável. E por isso a gente também faz a nossa parte produzindo uma semente de qualidade constante, a semente que é um insumo vivo. Mas o principal é que as variedades de hoje têm um potencial produtivo bem maior que há 10, 20 anos atrás. Automaticamente fazendo isso, uma construção de palhada com mix de coberturas ou a safrinha consorciada com a braquiária ou até nas regiões favoráveis, o plantio do milho verão intercalando com a soja, o seu solo vai corresponder mais no ano favorável, mas o que mais interessa é no ano desfavorável você não vai ter quedas bruscas de produtividade. Tudo que você fizer com o seu solo, a natureza vai te retribuir com produtividade. Então, hoje em dia existem tantas tecnologias e estamos à disposição para detalhar isso em cada região para ajudar o produtor, na sua maioria tem arrendamento, são arrendatários e ficam com aquele receio porque a nova geração que vem aí precisa seguir no negócio e aí nós temos que ter estabilidade produtiva. Porque o arrendatário às vezes ele fica na dúvida, vou pôr o calcário aqui nessa terra que não é minha? E aí? Isso, o calcário comum ele tem um prazo de atuação mais longo, ele tem uma dificuldade em levar o nutriente em profundidade. Hoje já existem produtos com uma ação muito mais rápida. A questão da palhada mesmo, hoje temos sementes de qualidade, a Embrapa já tem inúmeros trabalhos sobre a consorciação da braquiária ou solteira. Enfim, tem possibilidade da gente usar melhor as terras arrendadas. Porque no arrendamento você tem que fazer a sobrevivência para você e para o dono da terra.